Então, e o que você vai oferecer pra nós agora? Agora acho que eu vou bater uma violinha aqui com vocês, peraí. O bom de vir aqui, Nenezita, é que a gente pode cantar tudo que a gente gosta, porque com certeza vocês conhecem, ela adora, porque é difícil. Às vezes a gente não consegue cantar esse tipo de moda nos lugares onde a gente canta, porque o pessoal não conhece. Mas aqui... É mais ou menos assim, ó. Quando escuto uma corrida a serra abaixo de escambando Me lembra do Goianinho quando tinha 15 anos O seu pai virou e disse, tome lá minha dois canos Que acompanha os caçador que eu já tô pouco enxergando Passou a mão na cartucheira e colocou em sua cintura E falou pros companheiros, não reparem na estatura Tenho fé nesse moleque, vai fazer boa figura Se ele puxou, pai, a chumba dá esse gol Naquelas matas sombrias onde a pintada pera Soltaram os americanos bem no pé de uma serra A onça dava miado que tremia toda a terra Goianinho de coragem ficou sozinho na espera Quando apontou a corrida, dois tiraços no sertão Goianinho foi ligeiro e acertou no coração A onça pela fumaça vê em sua direção E numa luta de morte rolar os dois no grotão O meu corpo até arrepia quando lembra essa passagem Goianinho tava morto no meio de uma ramagem Mais adiante estava onça o terror dessas paragem E os cachorros em silêncio na terra deirão penagem Naquele fundão de serra nunca mais ninguém caçou Quando escuto uma cigarra nessas tardes de calor E de longe uma bucina enche o coração de dor Pelo toque o povo fala É um menino caçador Muito bom, adoro